Olá, muito boa tarde, boa tarde a todo o estado do Rio Grande do Sul, boa tarde a Porto Alegre, obrigado pelo carinho da sintonia, o carinho da audiência, estamos iniciando o plano de jogo desta terça-feira, 14 de junho de 2016, e você vai conferir na edição de hoje. Brasil de Pelotas enfrenta a Ceará em busca da primeira vitória fora de casa na Série B. Equipe hamburguense de handball se prepara para disputar o Campeonato Brasileiro. No estúdio, vamos falar sobre a criação da Superliga de Futebol de Várzea de Porto Alegre. Brasil de Pelotas, alô, nação Chavante enfrenta o Ceará querendo retornar ao G4 da Série B, confira. Depois de subir três posições com a vitória de 1 a 0 sobre o Tupi, o Chavante quer vencer esta noite para ficar entre os quatro primeiros que sobem para a primeira divisão em 2017. Vice-artilheiro do Campeonato com cinco gols, Felipe Garcia, é esperança do time para conquistar a primeira vitória fora de casa. Até agora foram duas derrotas e um empate. A equipe marcou apenas um gol e sofreu cinco. Ceará e Brasil já vão a partir das nove e meia da noite no estádio do Castelão, em Fortaleza. Está na hora do Brasil ganhar a primeira fora de casa, né? A primeira fora de alô, Chavante. Aliás, o Brasil de Pelotas que está acertando com o Internacional Maurídez, centroavante colorado, e o Baio, também outro jogador nove do Inter, os dois podem reforçar o Brasil de Pelotas, o que seria muito bom para os dois jogadores, para o Internacional e também para o Brasil de Pelotas. Depois de jogar a primeira fase do estadual, a equipe hamburguense de handball quer disputar o brasileiro. Confira agora na reportagem da TV Fevale. A liga hamburguense de handball disputou a primeira fase do campeonato estadual no início do mês. De cinco partidas, conseguiram cinco vitórias. E o próximo passo agora é a disputa da vaga para o brasileiro de clubes. Das nove vagas, oito já foram preenchidas. E no fim do mês, a última vaga vai ser disputada. Para nós é muito importante essa competição a nível nacional. Estamos treinando todos os dias e batalhando por espaço também no Brasil e afora. Para o técnico, o time é forte e empenhado. Cada atleta é um ótimo para ter bons resultados no campeonato e ir muito além disso. Nosso time é muito rápido e marca muito forte. Então a gente está tentando evoluir isso em cada treino. Cada treino é um desafio novo. As meninas estão bem focadas para essa competição. A atleta Andressa, que foi destaque no estadual, espera trazer da competição, além de medalhas, experiência. A expectativa é de evoluir, criar mais experiência, não só para mim, também para o time. Para a equipe, um campeonato a nível nacional somado a um bom desempenho tem como resultado o reconhecimento. Com o reconhecimento a gente consegue treinar mais forte, perceber que tem alguém nos olhando, vendo o que a gente trabalha sempre e tentando buscar sempre o melhor. Olha só, o Museu Olímpico itinerante vai percorrer 45 cidades de todo o Brasil. Aqui no estado, a mostra vai passar por Santa Maria, Caxias do Sul e Porto Alegre a partir do final do mês. Vê na tela. Algumas peças que remontam ao início dos Jogos. Dá para ver a tocha e até a medalha dos Jogos de Londres em 2012. E tem ainda medalha antiga, como a de Amsterdã, em 1928. Acho que vai se aproximando do evento, o pessoal vai gostando mais, conhecendo mais os esportes. Aqui estão mais de 100 peças, cedidas pelos Comitês Olímpicos do Brasil e Internacional. Tem também itens do Comitê Organizador Rio 2016 e de acervos particulares. Para pessoas com deficiências visuais, tem todo o sistema em braile para poder curtir esse momento. Para as pessoas que são canderantes, foi preparado um elevador para que possa trazer as pessoas para dentro do caminhão. Quem não se lembra do nadador César Cielo em Pequim, em 2008? Olha as sapatilhas usadas pelo atletismo na primeira metade do século passado e as atuais. Tom e Vinícius, mascotes do Rio 2016, também estão aqui. A exposição conta com vários tótens, como este aqui, cheio de informações. Aqui, por exemplo, dá para saber como foi a participação feminina em cada um dos jogos. Em 1900, apenas 22 mulheres participaram. Já em 2012, foram quase 5 mil. E até quem faz parte da história dos Jogos Olímpicos veio aqui. Para cada lugar aqui tem uma história, tem a Nádia, enfim, tem a história que mostra o brasileiro realmente o que é esse espírito olímpico. Por isso o mesmo nome, Se Prepara Brasil. A informação vem do Rio de Janeiro que a cúpula da CBF reúne-se com o Dunga. E a qualquer momento o Dunga pode ser demitido. Ele e Gilmar Rinaldi. E o nome preferido é Tite. É o técnico que foi campeão pelo Grêmio, pelo Inter, pelo Corinthians. Ganhou todos os títulos possíveis, inimagináveis. O técnico gaúcho Tite pode ser o substituto de Dunga. Se Dunga realmente for demitido. Seria mais um gaúcho assumindo o comando da seleção brasileira. Mas Tite só aceita com carta branca. Vamos saber um pouco mais de Fabiana Müller. Uma das esperanças de medalha para o Brasil nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. Confere. Eu sou a Fabiana Moura, atleta de salto com vara. Sou recorça sul-americana, com 4,85 metros. Fui campeã mundial em 2011. E fui vice-campeã mundial ano passado, em 2015. Eu comecei fazendo ginástica artística com 7 anos de idade. E aí depois, com 16 anos, eu comecei a ver que eu estava com muito alta para ginástica. Eu comecei a ter dificuldades. E aí meu pai viu um anúncio no jornal que estava montando uma escolinha de atletismo lá em Campinas. E falou, ah, vai lá fazer atletismo. E eu fui uma das escolhidas ali pelo meu biotipo e por ter feito ginástica também. Consegui fazer uma faculdade, pagar uma faculdade, viajar para fora do país, conhecer lugares diferentes, culturas diferentes, pessoas. Outras experiências que eu não teria se eu não tivesse sido atleta. Quando eu vou começar, o primeiro salto para mim é o mais tenso, é o mais difícil. Porque é o primeiro salto que é onde eu vou ver como realmente eu estou. Depois que eu faço o primeiro salto, eu dou uma relaxada, dou uma acalmada. Mas o salto com válido é muito rápido. Dura menos de 10 segundos um salto. Mas ao mesmo tempo a prova é longa. São duas horas que eu fico lá. Então é muito tempo que eu tenho que me manter concentrada. E uma coisa que eu penso também para me acalmar é nos treinos que eu fiz. Se eu treinei bem, se eu sei o que eu tenho que fazer. Então se eu fizer o que eu treinei, eu consigo saltar bem na competição. Bom, Pequim foi minha primeira Olimpíada. E era um sonho participar de uma Olimpíada e eu estava realizando esse sonho lá em Pequim. E eu sabia que eu tinha condições de buscar uma medalha. Mas quando eu vi que uma das minhas varas não estava lá na hora da prova, eu senti que eles me tiraram a oportunidade de estar disputando essa medalha. Sabe de lá muito chateada, lógico. Mas depois disso eu comecei a pensar, bom, eu tenho que melhorar a minha técnica, que eu tenho que me aperfeiçoar ainda mais. Porque se eu tiver algum problema, eu vou estar mais preparada. O ano passado eu voltei para Pequim, naquela mesma pista, e ganhei a medalha de prato no Campeonato Mundial. Então foram coisas que eu passei que me ajudaram a ser mais forte como atleta. Todo mundo que está na Olimpíada vai estar lá para buscar um bom resultado, para tentar fazer o seu melhor. E a torcida é super importante, eu acho que a torcida conta. Esse fator casa vai ajudar bastante os atletas a ganhar medalhas, a buscar essas medalhas. Então torçam bastante também pelos atletas. Muito legal, quero mandar um beijo para a Gabriela e para a Eduarda Bering, que são filhas do Jaimão, estão sempre assistindo. Gabriela, Eduarda, um beijo para vocês coloradaças que acompanham diariamente o plano de jogo. Um intervalo rapidinho e nós já voltamos para tratar da Superliga de Futebol de Várzea de Porto Alegre. É um instante só. Foi rapidinho, né? E nós estamos recebendo no plano de jogo Fabiano Oliveira da Silva, árbitro e promotor de eventos que fala sobre... Árbitro de futebol e promotor de eventos que fala sobre o projeto de criar um campeonato municipal de várzea diferente. Seria a Superliga de Futebol de Várzea. É isso, Fabiano? Boa tarde, prazer em tê-lo aqui no plano... Eu ia dizer TVA Esportes, que é os sábados. No plano de jogo. Boa tarde. Boa tarde, Farid. Farid, esse projeto é um projeto que está sendo encaminhado em implementação na Câmara dos Vereadores, ainda até início de julho, com certeza. É para um novo sistema de campeonato municipal de Porto Alegre. Uma liga independente, onde todas as outras cidades metropolitanas possuem, Porto Alegre não possui. Sim. Então, assim, está na hora de a comunidade, pessoas que já jogaram municipal, como eu, crescer, modificar o futebol de Porto Alegre. O futebol de Porto Alegre está morrendo. Então, chegou a hora de a gente tomar coragem e crescer junto com o futebol. Então, está sendo implementado na Câmara dos Vereadores um projeto para a implantação dessa liga de futebol de Varze, onde será estruturado e organizado os campos e o futebol amador. E isso, Fabiano, seria para todas as categorias? Quantas categorias? Qual é a ideia? A ideia é 12 categorias. 12 categorias. Master, sênior, veterano, feminino, principal, sub-17 e demais categorias de base. Ou seja, mapearia a cidade de Porto Alegre e resgataria, ao mesmo tempo, os campos de Varze. Isso mesmo. Seria feita uma estrutura onde as equipes das regiões Norte, Sul, Leste e Oeste teriam suas sedes nos campos municipais mesmo, onde a própria comunidade dessas agremiações conservaria os campos. E, Fabiano, por que a denominação Superliga? Porque jogariam o ano todo e no final do ano haveria, não sei se mata-mata, não sei qual é a tua ideia. É, a ideia, na verdade, é assim, a agremiação da Zona Norte tem o campo local e a agremiação da Zona Sul tem o campo local. As agremiações da Zona Norte, dependendo do sorteio das chaves, dos grupos, jogaria na Zona Sul também, como ida e volta. Entendi. Então, assim, é um campeonato estilo Libertadores, trazendo torcedores, comunidade, dirigentes, jogadores e a própria organização, todo mundo junto. Seria o resgate do futebol de Varze em Porto Alegre e, mais do que isso, o resgate das famílias no futebol, né? Das famílias, dos torcedores. Porque tem experiência como árbitro de futebol de Varze e como ex-jogador de futebol de Varze, sabe o quanto é importante mobilizar as comunidades para que elas estejam presentes nesses eventos. É, na verdade, assim, hoje o futebol está... Jogado. Jogado as traças, entendeu? Então, assim, quanto mais trouxer família, torcedor, que queiram o esporte na vida deles, a gente consegue construir algo. E tu tens conversado já com os líderes comunitários, com os clubes, com as entidades das regiões de Porto Alegre? É, esse é um projeto que a gente está começando a implantar. Então, assim, o próximo passo é ir nos líderes da comunidade. Centralizar os campos, verificar quais as agremiações... Porque hoje existem agremiações antigas, de anos atrás, que estão lá paradas. Por quê? Porque o futebol de hoje, em Porto Alegre, não tem mais como jogar. Seria o resgate. Seria o resgate dessas pessoas. Muito bom. Quero agradecer ao Fabiano Oliveira da Silva pela iniciativa, pela presença aqui no Plano de Jogo, a TVE, a TVE de todos os esportes. Temos também o nosso TVE Esportes. E conta com a gente aí, porque isso aí, sem dúvida nenhuma, movimenta e movimenta muito a comunidade porto-alegrense e faz com que todos estejam envolvidos com o lazer, tirando crianças e adolescentes, principalmente da criminalidade, das drogas, enfim, daquele mundo que não é legal. Obrigado, Fabiano. Obrigado. Eu que agradeço, Farid, e essa é a ideia mesmo, construir um Porto Alegre melhor com o esporte. Formidável. Parabéns. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado, Fabiano. Obrigado a todos. Você sabe que o Plano de Jogo tem horário alternativo. Sempre é uma da tarde e também às nove horas da noite. Tem o endereço eletrônico aí, ó. Está na tela para você acompanhar no YouTube da nossa TVE. Obrigado pelo carinho. Obrigado, Rio Grande do Sul. Até amanhã. Tchau. Vamos lá. Plano de Jogo. Apoio Cultural SESC. A força do sistema FEComércio ao seu lado.